Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Mas de boa tristeza, o tempo de ser feliz Atau alem da risco, o tempo sempre pode sonar Mas de boa vontade de que obedecer a amor Quando eu te amo, eu te amo e amor Quando eu te amo, eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL